E aí galera, vou postar pra vocês aqui um Cleomod de Mira do GTA 4 Onde vocês vão estar utilizando essa mira do GTA 4 Só que ela vai mudar o esquema de visão do seu jogo aí Se vocês utilizam o controle de Play 2 Então a câmera atrás do personagem aí não vai voltar automaticamente Ela vai ficar travada na posição que você deixar Ele corre de lado, pra frente, assim, pra trás Esse é o movimento Se você só vai poder controlar a câmera mexendo no mouse O mouse que vai controlar a câmera aí Bem do estilo do GTA 4 Agora quando você mira, ela já se posiciona normalmente Como vocês podem ver A mira tá... fica bem legal essa mira aqui Pra quem quiser Eu não me adapto bem porque eu uso o controle de Play 2 Então eu não preciso movimentar a câmera Mas quem utiliza o teclado pra jogar aí, ó Ele não fica correndo assim de lado Então, e pra mirar você vai ter que Tá bem virado de frente mesmo Ele não mira automaticamente Ele... Ele... Se eu uso o mouse aí pra poder fazer suas miras Vai tá bacana aí, beleza? Quem quiser aí Só baixar no meu blog aí A mira do estilo GTA 4 E colocar os arquivos dentro da pasta E colocar os arquivos dentro da pasta Quando você passa com a mira em cima Da pessoa parece que indica o indicador E quando termina ela morre Isso aqui ainda tá viva ainda Então... Agora morreu Ele tem um indicador Agora morreu Isso aqui Não pense nem sobre o que pode estar em frente! Então, fui! Fui!